E quando cê vai perceber que eu lutei pra estrente, quero ao meu lado, eu sei A minha fama não é boa, o povo me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de pá Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra estrente, quero ao meu lado E a minha fama não é boa, o povo me chama de beijo safado, mas Eu quem tá pressando e o Dengar e canta comigo bem alto Tô precisando de Dengar, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de Dengar, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo, não vê Joga a mãozinha em cima pro lado ou pro lado